E atenção você que ainda não fez o cadastramento biométrico, amanhã é o último dia para regularizar a situação, hein? Já tem muita fila. Vamos ao vivo então até Itajaí com a repórter Bruna Frenner, que tem mais informações para a gente. Bruna, muito boa noite para você, conta para a gente como é que vai funcionar aí esse cadastramento amanhã, né? Na quarta-feira. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Amanhã os cartórios fazem aí o horário especial para poder atender os eleitores que deixaram para resolver aí na última hora, né? As pendências eleitorais. Os postos devem ficar abertos até às 5 horas da tarde na maioria das cidades. E essa então é a última oportunidade para quem ainda não regularizou a situação. O Tribunal Regional Eleitoral está registrando filas em todos os locais desde ontem. Hoje à tarde, por exemplo, na capital, centenas de pessoas tiveram que ter paciência para enfrentar a longa espera. E o mesmo, Alexandre, se repetiu em outros municípios. Amanhã, no último dia de prazo, para quem vai fazer o cadastramento biométrico, transferir o título e fazer justificativa, deve ser outro dia movimentado. E quem deixou para a última hora não vai escapar das filas e, é claro, de uma possível demora no atendimento. E o prazo não vai ser adiado. O repórter Rodrigo Cardoso tirou algumas dúvidas hoje no Tribunal Regional Eleitoral. Esse prazo de 4 de maio é fixado em lei, é um prazo nacional, que é referente à organização das eleições que ocorrerão em outubro. Então, não há qualquer possibilidade de prorrogação porque isso é fixado em lei. O que é que acontece com a pessoa que perdeu o prazo? O eleitor que precisa transferir, ele pode ficar tranquilo porque pode justificar ou votar no local onde está. A transferência não é obrigatória. Então, o eleitor, se for caso de transferência, não precisa se preocupar. O jovem de 18 anos vai ficar sem o título e não poderá votar na próxima eleição. Da mesma forma, das cidades onde houve biometria, o eleitor já está com o título cancelado e ficará com o título cancelado durante o ano. E o cancelamento do título acarreta em uma série de outras situações. Exatamente. O eleitor, sem título, não vai poder votar, ficará sem a quitação eleitoral e poderá ter algumas dificuldades com relação, por exemplo, a passaporte, a CPF, até empréstimos bancários. Uma série de situações que o eleitor é exigida a quitação eleitoral. Agora, Roberto Azevedo, boa noite para você. A gente sabe que isso é um direito, mas também acaba sendo a cultura do brasileiro. As pessoas sempre deixam para a última hora. Pois é, Alexandre, mas eu sempre uso o mesmo texto, o mesmo discurso, quando eu falo desse assunto. Você que está nos assistindo agora, abre mão do décimo terceiro salário? Das férias remuneradas? Abre mão da aposentadoria? Não. Porque são direitos. E votar é igualmente um direito. E ser votado também. Agora, o mais relevante em todo esse processo é porque as pessoas sempre jogam a política para depois. E quando deveria ser o essencial. Nós vimos agora naquele verdadeiro show de horrores que foi a cantada dos votos dos 513 deputados. Na realidade, só 505 votaram. Lá em Brasília. As pessoas ficaram horrorizadas. Problema nosso. Fomos nós que elegemos. O país elegeu aquele conteúdo. Então, vamos prestar mais atenção na hora de votar, principalmente ao legislativo, que a gente também deixa de lado. E vamos prestar atenção no nosso direito. O título de eleitor é um documento que atesta a nossa cidadania. Ponto final. Ou você não quer ser cidadão, né?